Quando a gente trabalha com o VRV ou VRF, não tem necessidade de a gente saber ou entender sobre comandos elétricos, tá? Por quê, gente? O VRV, o VRF, é comunicação e entrada de força, tá? Toda parte de comandos elétricos, isso a gente já entra numa refrigeração comercial, onde a gente precisa estar fazendo automação de vários compressores ou vários ventiladores, atendendo em horas simultâneas, em temperaturas diferentes. É para isso que se faz a área de comandos elétricos, tá? Mas, agora, nada impede o seu aperfeiçoamento na área, tá? Vai agregar? Com certeza vai. Uma hora você vai estar precisando fazer um quadro de comandos elétricos, talvez para alguma coisa de automação, ou até mesmo para atender esse cliente já na casa, ou na residência, ou no comércio, tá? E você já domina a área. Vale a pena? Quer fazer? Faça, vai agregar muito. Agora, precisa? Não, não precisa. Tá bom, Léo?